Música Quem vai ripar? Nós ou eles? Eles! 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 Caramba, já ficou um negócio esquisito aí, né? Ó, o Fallen meio que saiu, vem a flash, o Fallen tá ali de olho, o Boltalha tá da caixa, o Shiro vem chegando, alguém, ó, pegou essa informação, o Fallen consegue a primeira aqui, caiu logo o Fallen e o Fer, caiu dois de uma vez, o Vini vai entrando na janela, a C4 tá sendo plantada, já ficamos numa situação difícil aqui, 3x4 ganha espaço na jungle. O Shiro, o Boltalha bem molotov, o Sandwich que não tinha ninguém, infelizmente, tá com pouquíssima vida, caiu o Fer, tá com pouca vida também, o Boltz, caiu o Boltz, é só o Vini 1x3, não tem nem, não sei nem se dá pra ir, velho. Aqui é 1x0, eles, vai ter que ter calma, vai ter que ter calma, 1x0, isso aqui é um teste de paciência, aqui é uma aprovação. Sai, entra e sai, na fã e mata o Boltalha, o cameraman não consegue trazer, o Axila com 29 já tomou, né? Tomou um negocinho aí, ó, o Fallen tá mirando embaixo em cima, acerta o de baixo, dentro em cima, consegue aqui o Vini, consegue aqui o Fênix, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Os dois voados, os dois voados, é a W, é a W, virou a W. Hum, ele tá olhando esse cara das costas, a C4 é nossa, né? Ó, ó, ai, na fã e... Opa, é pulinho roubado o taco, né? Ele cravou, cravou, crava em cima, professor, em cima, acredita. Beleza! Fênix viu, ele 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 viu. Opa, mano. Beleza! Beleza! Vambora, velho, acredita ou já acertou? Retake, retake. No corpo dele, aqui é retake, velho, aqui é retake. Não, ó, o Vazor na Morte vem, não vai deixando passar o primeiro. Aqui não tem mais retake, já tem dois juntos, né? Molotov, enfilera um, dois, três, kills já pro time da Imperial. Opa, beleza! Eles forçaram esse round, eles forçaram esse round. Ai, nossa, que beleza, que beleza! Vambora, porra! Ah, eles forçaram, mano! Olha! Tá legal, assim, mas se não deixasse os caras do Eric grudar… Ai, olha o Nafani… Mano, como esse Nafani é bom, mano. Nafani é bom, velho. Nossa, entrou um cara já pelo mercado, velho. Fallen. É 3x3. Um, passou. Beleza, Fênix! Meu gigante. Ai, 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 ai… Fallen! Ah, não, Shiro… Ahhh… Voltalha, o cara tá idêntil. 1x1. Que isso? Vamos, Voltz, vamos, Voltz! Beleza, vamos, Voltalha! Que beleza, mano! De ladinho, velho! O Nafani tá aí, ele tá moscando aí! Beleza, 24. Opa, olha o Feir, olha o Feir. Feir, calma. Beleza, Fallen! Pô, isso é uma espada, velho. Isso aí não, ó, tá cortando. Ai! Axila. Meu Deus, meu Deus! Matou, 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 matou! Calma! Para, 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 para! Pegou, pegou, pegou! Plantou, calma. Fecha, ganha espaço. O Axila tá com 16. Vem junto, vem junto! Não deixa atirar! Ai. Acertou. Nossa, ele não sabe se é uma doce. sensei. Sem pressa, Axila. Sem pressa, é isso aí mesmo! Sem pressa, é isso aí mesmo! Sem pressa, man! Tem pra no seu tempo, irmão. No seu tempo, velho. Porra, nem mais pequenininho, Tigrão. Só um pequenininho. O velho Bumper, eu tô achando que você vai poder pedir um pouquinho a mais, hein, velho Bumper? Ai, ai, ai. Ai, 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 velho Bumper. 7x1, velho. Ai, ai, ai. Calma. Aqui não tem nada acabado, não. Ó, o Fer não vai olhar, né? Obviamente, por razões óbvias, ele olhou. Ele olhou, com certeza, ele olhou e já é 4x5x1. Está acontecendo. Morreu ninguém, galera. De novo, de novo. Quantas... Nada mais, segue o jogo. Nada mais, tá aí, velho. Pepino Verde. Pepino Verde, velho, tá aí. 8x1, calma. Inclusive, Gal, esse tio aí tá perguntando quando a Imperial joga de novo. De novo? Se ganhar é baixoga, mano, acabou? Porra, a gente tá comemorando tanto. Não é final isso? Não é final de Copa do Mundo? Tem mais se ganhar? É o show do esporte, Almeida, na Bélgica. Cara, o esporte eletrônico é maravilhoso, porque aparentemente o atleta não cansa. Ele pode dar pra gente todo dia o que a gente quer, não é? Não tem essa de, pô, tá cansado, é dia sim, dia não. É todo dia, velho. Amanhã joga de novo. Se ganhar, joga de novo. Caramba, o cameraman merece o ex. Caramba, cameraman, mano. Ele merece o ex. Lá vem ele com o ex. O cameraman... Não, mas ele mostrou, ele mostrou todo o drama do rolo. Joga com 20 essa molotov, por mim, professor, por vim. Com 20, com 20, não é agora não. Já vem a molotov, já vem a molotov. Ai, ai, desconfia. Desconfia. Olha lá, era agora a molotov. Como não pega? Não pegou, não pegou. Já viram, já viram, já viram todo mundo. O bolso tá em perigo. Caiu na pane. Olha, olha o ferro de onde ele vem. Era bait do bait. Caiu o ferro agora, a bomba tá sem plantar, eu tô 100 segundos. Não vai dar pra bloquear. O plant foi, calma, calma, vim. Toma, vim. Que qualidade, Fênix. Que qualidade, é 3x1. O cara tá com 10 vidas, porra. Calma, segura. Ele é bravo. Ó. Fica na bomba. Fica na bomba. Nossa, ele... Cara, ele humilhou o Fênix, ó. Ele humilhou o Fênix. O Fênix não vai dar esse cover, vai. Vai! Vamos! Vamos! 10x1. Certo, né? Pra onde ele vai? Já cai também o Inter. Cai também o Axi... O Fini jogou demais esse round, mano. Vai sair daí, Navani? Ou não vai sair daí? O Fallen segurou ali a queimada até onde veio. Começou a queimar demais. Eles vão guardar. Eles vão guardar. Eles vão guardar. Confia em mim que eles vão guardar. Senhor, a sua porção de cage chegou. Eles vão guardar. Vambora. Vambora. E agora eu pergunto. O velho Vamp que ficou... Porque você ficou com um belo Buenoines e é salão... Passaram, caiu agora o Fênix. Vem o Molotov. Beleza. Meu Deus, Fábio. E olha o Bolt. Olha o Bolt. Calma. Toma! É 3x2. Tem que pegar C4. O Fer tá no tapete ainda. Meu Deus, olha... Meu Deus, olha onde o Fer tá. O Fer vai jogar. Beleza. Beleza. Vamos. Toma o seu frango a passarinho, velho Vamp. Vambora. Eu não sei quanto cabe mais, velho. Eu não sei quanto cabe mais, velho. Quanto é o recorde brasileiro em uma live, velho Vamp. Traz pra nós, velho. Em qualquer lugar. Será que tem isso aí? Dá. Eu não sei. Imperial 12, Cloud9 3. É 570K. Beleza. Mano, ganhou o pistol aqui. A gente tá legal, não tá? Plantou, já tá legal, não tá? Aposentado dos perigosos. Meu Deus, meu coração tá disparando, velho. Porra, tem um cara que tá melado. É a axila com 3 de HP. Porra, beleza, Fer. Beleza, Fer. Tá acontecendo. Segura. 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 Meu amigo, segura, velho. Segura. Ó, eles também ganharam pistol. Agora que eu lembrei. Porra, eles foram 100% calvos, né, gente? Que isso, 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 essa última bala? Beleza, 14x3, faltam um pontinho, eu quero um pontinho, Tigrão, eu quero só o 15, velho. Tá em choque na Fanny, tá em choque na Fanny. 14x3. 14x3. Que isso, velho, eu quero só esse round, só esse round. Ó, já passou o primeiro, Winters, ó, fotografou. Caiu o Winters, a B é nossa. A B é nossa, não tem ninguém na B, a B é nossa. A B, a B é do Brasil. O Félix, cara, essa B é arrebentando, hein, mano? Cara, o Fallon tomou um pouquinho de dano da HE. Tem alguém olhando as costas? Tem alguém olhando as costas? É você, professor. Olha as costas. Ô, Fer, caralho, você tá careca aí atrás na base, Fer. Calma. E as costas? E as costas? Ninguém vai olhar essa porra das costas? Ó, professor! Fer? Meu Deus, o Fanny não olha pra nenhum lugar mesmo, não, né? Beleza, o Fanny! Eles guardaram! Eles guardaram! Vamos! Vamos! Eles guardaram! Mais um! Mais um! E o portão da Niu está aberto, já vai acabar as letras! Velho! Meu amigo, velho! Vambora, velho, vambora! É isso, esse é o tweet, velho, obrigado, velho. Obrigado. Você dobrou seu recorde, Gaudês. Ah, o nosso, velho Vamp. Obrigado. O seu recorde, o nosso recorde. A gente consegue, porque é nóis, né? Não é um. Vambora, vambora, velho. Faltam quatro ainda, né? Beleza, Fênix! Nossa, não pegou, pegou no pé, pegou no pé! Ai! 14 segundos, calma. Pra respirar, pra respirar. Tira a arma deles! Uh! Acabou! Acabou! Caralho, velho! Tá acreditando, porra! Vamos, caralho! Porra! Falei, Tigrão, que eles iam comemorar na hora certa, porra! Acabou! Porra, não é da porra! Não é verdade! Porra! Vamos, caralho! Vem, vem, vem! Vem, vem!